Olha, se você tem um negócio que costuma dar certo por aqui, é o DF no ar, é padaria. Um levantamento feito pelo Sebrae mostra que a capital do país ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de cidades que mais abriram empresas desse tipo. Em 2023, tem padarias personalizadas. Eu conheci uma essa semana que é tudo sem glúten. Você acredita? Vamos olhar a reportagem. Sabe aquele cheirinho bom de padaria? Sei que não dá pra você sentir aí do sofá, mas olha esta fornalha. Imagine o gosto de pão quentinho que acabou de sair do forno. Deu água na boca, né? Essas sensações mexem com nossa memória afetiva alimentar. Aí não tem jeito. A panificadora é o lugar onde o povo se encontra, né? Pra tomar um café, comer um pãozinho, né? Então, é um estabelecimento que está sendo muito demandado pela sociedade, pela população. E se existe demanda, é sinal que padarias podem ser um bom negócio. Isso mesmo. Um levantamento realizado pelo Sebrae mostra que o número de padarias tem aumentado a cada ano. Hoje, são quase 300 mil empresas do ramo no Brasil. Quase 10% foram abertas só este ano, entre janeiro e maio. O setor faturou mais de 58 bilhões de reais durante o período. Aproximadamente 7 bilhões de reais a mais que o registrado nos primeiros cinco meses do ano passado. Os irmãos Ana Cláudia e Olinto mal abriram as portas do estabelecimento deles em Taguatinga e já dizem ter um fluxo médio de 250 a 300 clientes por dia. É um ramo muito promissor, né? É um ramo bem dinâmico, um ramo gostoso de trabalhar. E é um ramo que está em crescimento. E sempre a gente procurou inovar na parte de comércio. Somos de família comerciantes. Já trabalhamos com padaria muitos anos atrás e resolvemos agora migrar novamente para a planificação. A gente quando decide empreender numa área como padaria, a gente sabe que vamos acordar cedo, que vamos dormir tarde. E que como todo empresário a gente sofre também com faltas de incentivos, mão de obra qualificada, mas que é muito prazeroso. Ainda de acordo com o estudo do SEBRAE, Brasília é a terceira cidade do país com empresas ativas no setor da planificação. São mais de 5 mil empresas. A capital só perde para o Rio de Janeiro, que tem 12.888, e São Paulo, que tem quase 22 mil padarias. Antigamente as padarias eram locais para se comprar pães e produtos relacionados ao café da manhã. Hoje em dia elas estão bem mais completas. Oferecem de tudo, pizzas, salgados, caldos, tudo para chamar ainda mais a atenção da clientela. É prático por causa que você consegue pegar tudo num lugar só e já sair, né? Praticamente você chega, toma o café e faz o almoço aqui e já vai embora. As padarias têm entregado produtos de valor agregado, com pães de fermentação natural, com produtos naturais, com confeitaria mais saudável. E tudo isso tem agradado bastante o consumidor de Brasília. Novos empresários da planificação ressaltam que é importante fazer uma pesquisa bem elaborada antes de entrar no ramo. Sem dúvida, qualquer atividade que você vai empreender, é muito importante que você estude o mercado, que você conheça, né? Faça cursos, procure entidades que possam trazer esse conhecimento para você. Uma boa gestão de estoque financeira, administração, saber que nós vamos lidar com pessoas. Ah, gente, uma boa padaria é bom demais, quem nunca, né? A gente adora comer na padaria, aquele cafezinho da manhã. Às vezes é um ponto de encontro da família se encontrar no fim de semana para tomar um café da manhã juntos numa padaria. Agora, é tão importante, você viu que a empresária falou aí que ela tem que ficar de olho no mercado. O mercado está mudando, tem muita gente agora mudando a alimentação, com restrições a vários ingredientes. Então, a padaria que sai na frente oferecendo opções sem lactose, sem glúten, sem açúcar, ela vai ampliar a gama de clientes dela, porque quem tem restrição tem que ficar pescando onde é que tem os produtos diferenciados para o que ela quer. Então, o mercado está em pleno crescimento. Agora, vamos lá. Obrigado.